Música Para que o Brasil da liga te apetece, gente! O Brasil! Ai, querido, vamos pegar o camarão de futebol na perna. Deixa pra lá e olha meu guardiço, tá gente! Eu vivo em casa do vidão, gente! Pela paz! Pela paz! Pela paz! Pela paz! Pela paz! Ai, eu vou passar tão feliz por vocês, meu amigo. Não! Ai, gente! Olha a coisa! Qual a mão da banda? Dorma Live! Dorma, gente! É nome de bandas! Porra! Tudo bom? Tudo bem, amor? Tudo bem, tudo bem! Ai, que delícia! Gente, olha que coisa! Isso é um nome que pararam do meu corpo! Por todo trabalhado! Deixa eu me dizer, se tiver uma luta aqui, dá pra jogar uma luta aqui? Não tem! Não tem? Ai, que pena, gente! Tô me sentindo preto aqui, porra! Não tem! Parabéns! Hoje eu vou dar um filme, não tem? Da da rua!